Galera, vocês viram o que aconteceu com a cantora Aurora e o seu baterista? Pois é, cantora índia alternativa norueguesa que lançou seu último álbum de estúdio em 2022 e que tem review no canal, recentemente se apresentou nos Lollapalooza da América do Sul com um show até certo ponto bem divertido e fofo que eu vi no Chile mas ao final de sua apresentação no Brasil, algumas pessoas notaram esse gesto aqui do seu baterista pois é, que de longe parece um sinal assim sem muitas consequências mas não é tão simples assim afinal, como explica essa reportagem do G1 esse gesto com os três dedos levantados pra cima na forma de um W e os outros dois fechando na forma de um P que o Simon desse cidadão tá fazendo é um gesto supremacista branco a partir daí os detetives online ficaram incrédulos afinal, a Aurora, uma artista que preza pelos direitos humanos e a preservação do meio ambiente vai ter um possível neonazi na sua banda? impossível não, um supremacista de fato raiz porque essa galera foi fuçar na rede ao lado dele e achou esses desenhos muito esquisitos lá que agora foram apagados não só isso aqui, como também fotos com referências a skinhead tatuagens com referência a esse símbolo tenebroso e bom, nesse momento ainda tava tranquilo e esperançoso que aquela pessoa gente boa aquele ser humaninho de luz que tava lá no palco ia fazer o certo afinal, ela defende essas pautas e ia chutar com toda a força esse Neandertown de sua banda mas não mas conseguiu piorar tudinho relativizando a situação então sem antes o baterista postar um textão na rede ao lado provavelmente escrito pelo chat GPT em que manda aquela clássica desculpa quem foi ofendido eu não sabia o que significava ah, entendi então nós somos os culpados por você ser um supremacista ananina não você acha que você pode escrever o que você quiser qualquer bobagem aqui o terceiro mundo vai cair nessa pode tirar o cavalo da chuva mas calma que a cereja no topo do esterco não foi feita por ele e sim pela aurora pois ela não só defendeu da forma mais pífia possível o cara como também na rede ao lado disse que não só nada vai mudar como também todos do grupo e da sua equipe pensam igual? igual ao que? cara pálida moça, você tá se auto-incriminando e todos ao seu redor de serem supremacistas você tem certeza disso que você tá falando? não só vou acreditar que esse meme é real como também vou achar que o seu cosplay favorito é idê nas festas o que sua canção favorita é neonazi gratiluz dos ratos de porão isso sem falar da entrevista asquerosa que ela deu recentemente pra mix querida, lava a boca antes de falar do povo sofrido brasileiro você acha que só porque você tem sangue viking europista você pode vir com esse discursinho canalha de colonizador salvador da pátria? ai clave, você está exagerando porque ela sempre defendeu a bondade, a igualdade, a justiça, o amor venda legal, hein? ela defendeu esse discursinho raso e rentável pra quem não tem discernimento nessa situaçãozinha, né? queridinha, você tinha que sair desse seu mundinho idealizado do faz de conta de fadinha ingênuo aí que você criou aplicar na prática esses seus princípios das suas músicas aí que vendem legal, né? na comunidade LGBTQIAP+, pros hipsters alternativos do mundo todo aliás, que se forem inteligentes e perspicazes param de consumir você a partir de hoje não só conectar um ser, mas como também normalizar um dos ideais mais malignos e nefastos que já existiram na história da humanidade assim, eu estou incrédulo que o resumo é tudo foi uma coincidência coincidência é eu ter curtido o seu show lá em Santiago ter te achado uma pessoa gente boa e eu me culpo estou me culpando disso estou bem triste que isso aconteceu, sabe? afinal